Música Interrompemos a programação e vamos ao vivo ao TSE, onde a presidenta Dilma Rousseff participa da posse dos ministros Carmen Lúcia e Marco Aurélio nos cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rocha, é natural de Montes Claros de Minas Gerais. Ela substitui o ministro Ricardo Lewandowski no mais alto posto da justiça eleitoral. Ela é formada em direito pela PUC de Minas Gerais. Carmen Lúcia é mestre em direito constitucional e doutora em direito empresarial. Você acompanha aí neste momento imagens da mesa se formando, a presidenta Dilma Rousseff já está no local e também a ministra Carmen Lúcia e o ministro Ricardo Lewandowski. Obrigada. Essa é a primeira vez em 67 anos de funcionamento do Tribunal Superior Eleitoral que a Corte será presidida por uma mulher. E é um mandato de dois anos e terá como principal desafio coordenar as eleições municipais agora em outubro. O presidente do TSE tem a função de organizar as eleições que ocorrem a cada dois anos no país, zelando pela segurança dos votos no processo de votação de mais de 5.500 municípios. O vice-presidente será o ministro Marco Aurélio. Boa noite a todos. Tenho a honra de declarar aberta a sessão solene de posse de suas excelências, a ministra Carmel Lúcia e o ministro Marco Aurélio, nos cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, respectivamente. Convido os presentes para imposição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional. Carmel Lúcia e o ministro Marco Aurélio, nos cargos de presidente e vice-presidente do O ministro Marco Aurélio, nos cargos de presidente e vice-presidente do O ministro Marco Aurélio, nos cargos de presidente e vice-presidente do O ministro Marco Aurélio, nos cargos de presidente e vice-presidente do O ministro Marco Aurélio, nos cargos de presidente e vice-presidente do O ministro Marco Aurélio, nos cargos de presidente e vice-presidente do O ministro Marco Aurélio, nos cargos de presidente e vice-presidente do O ministro Marco Aurélio, nos cargos de presidente e vice-presidente do Brasil Dilma Rousseff, em cujo nome cumprimentamos as autoridades do Poder Executivo, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Pelújo, em cujo nome cumprimentamos todos os membros do Poder Judiciário, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Michel Temer, excelentíssima senhora presidente, em exercício do Senado Federal, senadora Marta Suplicy, em cujo nome cumprimentamos todas as autoridades do Senado Federal, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Marco Maia, em cujo nome cumprimentamos todas as autoridades da Câmara dos Deputados, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, eminente em Poçanda e digníssimos familiares, ministro Marco Aurélio, eminente em Poçanda e digníssimos familiares, excelentíssimo senhor procurador-geral eleitoral, doutor Roberto Gurgel, em cujo nome cumprimentamos todos os membros do Ministério Público, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ofir Cavalcante Júnior, em cujo nome cumprimentamos todos os advogados, excelentíssimo senhor defensor público-geral da União, Ramã Taboz, em cujo nome cumprimentamos todos os defensores públicos, excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia e todos os governadores de Estado aqui presentes, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zimler, em cujo nome cumprimentamos os ministros daquele tribunal, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, desembargador Nelson Calandra, em cujo nome cumprimentamos todas as associações representativas de classe, magnífico reitor da Universidade de Brasília, professor José Geraldo de Souza Júnior, em cujo nome cumprimentamos toda a comunidade acadêmica, presidente da Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Machado, em cujo nome cumprimentamos todos os escritores, autores e artistas, excelentíssimo senhor Monsenhor Jean-Luc Perit, neste ato representando a Nunciatura Apostólica da Santa Sé, em cujo nome cumprimentamos todos os chefes de missão diplomática estrangeiras, presidente das organizações Globo, jornalista Roberto Irineu Marinho e presidente dos diários associados, jornalista Álvaro Teixeira da Costa, em cujos nomes cumprimentamos todos os órgãos de imprensa aqui presentes. Senhores servidores, senhoras e senhores. Cabe-me agora, conforme estabeleceu o cerimonial, fazer uso da palavra. Dirijo-me inicialmente, agradecendo a presença, a excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff, ao excelentíssimo senhor presidente do STF, César Peluso, a excelentíssima senhora senadora Marta Suplicy, presidente em exercício do Senado Federal, ao excelentíssimo senhor deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ao excelentíssimo senhor procurador geral eleitoral, doutor Roberto Gurgel, ao excelentíssimo senhor doutor Ofir Cavalcante, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, digníssimas autoridades, senhoras e senhores servidores, senhoras e senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Para o grande poeta português Fernando Pessoa, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. De fato, é chegado o tempo da travessia, de voltar a cingrar antigos mares e outros nunca dantes navegados, de que nos falava Camões com reverencial temor. Tempo de deixar para trás batalhas vencidas, alegrias compartilhadas, decepções amargadas, esperanças acalentadas. Tempo de evocar os momentos difíceis por que passamos, nos quais muitas vezes tememos pelo destino de nossa frágil, mas intrépida nau, imaginando, quiçá não lograsse ela alcançar o destino traçado. Tempo de recordar que, embora não raro navegássemos por águas revoltas, jamais deixamos de superar as piores tormentas, os mais temíveis vagalhões e arrecifes, conseguido sempre, ao fim e ao cabo, avistar um porto seguro no horizonte. É tempo igualmente de ressaltar que a nossa destemida tripulação e companheiros de viagem, representados por dedicados juízes, servidores, advogados e membros do Ministério Público, lograram realizar com pleno êxito as complexas e disputadas eleições gerais de 2010 e o extemporâneo e candente plebiscito do Pará de 2011. É tempo de relembrar ainda que, juntos, tivemos o privilégio de terminar a nova sede do Tribunal Superior Eleitoral, obra-prima do grande artista Oscar Niemeyer, inegavelmente uma das mais valiosas joias arquitetônicas deste extraordinário patrimônio da humanidade que é Brasília. É tempo também de consignar que nos foi concedida aventura de ver consagrada pelo Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da moralizadora lei da ficha limpa que defendemos com vigor desde o primeiro instante em que foi promulgada. É tempo agora de dizer adeus, ou até breve, aos fiéis companheiros de jornada, pois é chegada a hora de enfrentarmos, sem temores ou hesitações, os novos desafios que o futuro nos reserva. É tempo, por fim, de expor a nossa gratidão, de dizer muito obrigado, do fundo da alma, pela colaboração, desprendimento e lealdade com que fomos brindados por todos os que nos acompanharam, ombro a ombro, nesta instigante caminhada que tão celeramente chegou a seu termo. Saio da presidência do TSE confortado pela certeza de ser sucedido por uma magistrada digna, lúcida e competente, convicto de que a ministra Carmen Lúcia, primeira mulher a assumir este honroso cargo, coadjuvada pelo experimentado ministro Marco Aurélio, saberá levar avante a tradição de credibilidade, rapidez e eficiência, que caracterizam as atividades da justiça eleitoral e que fazem dela um dos principais esteios da democracia e das instituições republicanas no país. Deixo, enfim, a cadeira de presidente desta corte, com a consciência tranquila e com a sensação do dever cumprido, retiro-me animado pelo mesmo sentimento que São Paulo Apóstolo revelou a seu discípulo Timóteo. Combati o bom combate, terminei a corrida e mantive a fé. Muito obrigado. Convido sua excelência, senhora ministra Carmen Lúcia, a prestar o compromisso regimental dirigindo-se à tribuna. Peço que todos fiquem de pé, por gentileza. Declaro aceitar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleita e prometo bem e fielmente cumprir os deveres e atribuições respectivas, em harmonia com a Constituição e as leis da República. Podemos sentar, por favor? Convido a senhora diretora-geral a proceder à leitura do termo de posse. Aos 18 dias do mês de abril do ano de 2012, em sessão solene do Tribunal, tomou posse no cargo de presidente a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, eleita em 6 de março de 2012 pelos membros desta Corte nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 119 da Constituição Federal. Sua excelência declarou aceitar o cargo para o qual foi eleita e prestou o compromisso de bem e fielmente cumprir os deveres e as atribuições respectivos. O presente termo vai assinado pelo presidente e pela empossada. declaro empossada no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha. Na condição de presidente empossada do Tribunal Superior Eleitoral, convido a eminente ministra Carmen Lúcia a assumir a presidência dos trabalhos. A condição de presidente empossada do Tribunal Superior Eleitoral, convido a sua excelência o senhor ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo a prestar o compromisso regimental. declaro aceitar o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o qual foi eleito e prometo bem e fielmente cumprir os deveres e atribuições respectivos, em harmonia com a constituição e as leis da república. Convido a senhora diretora-geral a ler o termo de posse de vice-presidente do ministro Marco Aurélio. Aos 18 dias do mês de abril do ano de 2012, em sessão solene do Tribunal, tomou posse no cargo de vice-presidente o excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mendes de Farias Melo, eleito em 6 de março de 2012 pelos membros desta Corte nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 119 da Constituição Federal. Sua excelência declarou aceitar o cargo para o qual foi eleito e prestou o compromisso de bem e fielmente cumprir os deveres e as atribuições respectivos. O presente termo vai assinado pela presidente e pelo empoçado. Declaro empoçado no cargo de vice-presidente deste Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Marco Aurélio. O que é muito obrigado? Obrigada. Dando seguimento à sessão, eu concedo a palavra ao doutor Ofir Cavalcante Júnior, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para a sua manifestação. Dando seguimento à sessão, excelentíssima senhora ministra Carmem Lúcia, em seu nome peço permissão para cumprimentar todos os ministros que integram esta Corte. Excelentíssima senhora presidenta da República Dilma Rousseff, a quem também peço permissão para cumprimentar todos os integrantes do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, também em sua pessoa e com sua permissão, cumprimento os ministros de ontem e de hoje do Supremo Tribunal Federal e toda a magistratura brasileira. Excelentíssima senhora vice-presidente do Senado Federal, senadora Marta Suplicy, no exercício da presidência daquele órgão, na pessoa de quem cumprimento todos os senadores aqui presentes. Excelentíssimo senhor deputado federal, Marco Maia, em sua pessoa também, com sua permissão, cumprimento os seus deputados aqui presentes. Queridas advogadas, queridos advogados, membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, presidentes de associações de classe de juízes do Ministério Público, presidentes de tribunais superiores, senhoras e senhores. Por uma feliz coincidência, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral volta a ser ocupada por alguém com alma de advogado, oriunda das lides diárias que fazem desta profissão uma intérprete dos anseios da sociedade. Ministra Carmem Lúcia, desta tribuna, saúdo, em nome dos advogados brasileiros, a primeira mulher a assumir este cargo, além do destaque de ser também a primeira administração desta casa sob a égide da lei do Ficha Limpa. Em ano de eleições, nos mais de 5.500 municípios, a responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral transcende a de um tribunal destinado a julgar os milhares de feitos jurídicos decorrentes do complexo ordenamento eleitoral, pois exerce, além disto, o papel constitucional e pedagógico de convocar às urnas mais de 130 milhões de eleitores, mobilizar o imenso aparato dos tribunais regionais, um verdadeiro exército de fiscais e colaboradores, além de fazer funcionar o sistema tecnológico que torna o processo eleitoral brasileiro um dos mais, se não o mais, confiável em todo o mundo. Cada eleição, Sra. Presidente, representa um sinal de esperança por um país menos desigual e mais justo, pois decorre da vontade popular que se expressa no comparecimento às urnas o sentido universal da democracia. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido na célebre frase do imortal e grande advogado Sobral Pinto. Deve, portanto, o Tribunal Superior Eleitoral garantir o direito à participação política em sua plenitude nos exatos termos do que preconiza o artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade se expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufragio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. E deve as instituições civis contribuir como tribuna para dar voz aos anseios da sociedade sempre que a liberdade é ameaçada e que os agentes políticos se mostram incapazes de cumprir sua missão. Agora mesmo, diante do novo surto de corrupção e impunidade na área pública, a OAB decidiu criar o Observatório da Corrupção para manter a sociedade informada a respeito das ações que tramitam na Justiça. A informação, senhora ministra, é fundamental para gerar uma ação conjugada e consistente contra a impunidade, flagelo moral que debilita as instituições. Sendo assim, exerce também a imprensa papel fundamental, devendo atuar com plena independência, liberdade e, mais do que tudo, responsabilidade ao identificar e dar amplitude às denúncias de abuso de poder econômico e de práticas espúrias que atentam contra a necessária ética na política. A lei do Ficha Limpa foi um importante avanço para evitar a contaminação do processo eleitoral por pessoas que traíram a confiança de seus eleitores. Constitui exemplo vivo de controle social a pressão popular exercida pelos movimentos em defesa da ética na política, numa clara demonstração de que o país está permanentemente mobilizado nessa matéria. Agora, uma vez válida para as próximas eleições, é preciso dar-lhe aplicabilidade social e efetividade, já que a sua aplicação caberá a este tribunal executar. E sabemos que o fará sem hesitação. Quero, portanto, em nome da advocacia brasileira, também, saudar e agradecer ao ministro Ricardo Lewandowski pelo inestimável serviço prestado ao Brasil e à causa democrática durante a sua gestão, em especial a sensibilidade de sua excelência com que conduziu nas discussões travadas em torno do projeto que culminou com a aprovação da Lei do Ficha Limpa. Vossa Excelência, também egresso da advocacia, quando, antes de ser magistrado em São Paulo, honrou também e também tem a alma de advogado com a ministra Carmem Lúcia. Sua gestão, ministro Lewandowski, foi marcada pelo diálogo, pela cordialidade e, sobretudo, por fazer valer o primado da ética e das boas práticas nas eleições. ministra Carmem Lúcia, Vossa Excelência, marcou presença na Ordem dos Advogados do Brasil como membro da Comissão de Estudos Constitucionais no período de 94 a 2006 e sabe, como ninguém, da luta da nossa entidade em defesa do fortalecimento das instituições em nosso país e do aperfeiçoamento da democracia. Pode continuar, contar, ministra Carmem Lúcia, com o AB, que, neste ano, assim como aconteceu em eleições anteriores, manterá vigilante as suas 27 seccionais e as suas mais de 900 subseções espalhadas por todas as unidades da Federação à disposição da sociedade e da Justiça Eleitoral. A Ordem é fiscalizar sem interferir no processo eleitoral e, tampouco, no trabalho dos advogados, mas fiscalizar, sim, para que tenhamos eleições limpas. É uma luta, senhoras e senhores, constante, cheia de obstáculos, mas que não admite recuos. É para a frente que temos sempre de andar, confiando em um país dirigido por mulheres e homens que tenham elevado espírito público e nos conduzam ao destino de uma grande e próspera nação. Ao lado de sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, que, brilhantemente, já presidiu esta Corte e, desde já, o cumprimentamos, temos a convicção de que Vossa Excelência fará uma gestão exemplar na história do Tribunal. Ao estabelecer salvaguardas ao cidadão para uma efetiva igualdade na escolha dos candidatos, o Tribunal Superior Electoral cumpre integralmente a sua finalidade e integra, por que não, a prática democrática aos planos educativos do nosso país. quando o povo vai às urnas, deixa de ser espectador para assumir o papel de protagonista de sua própria vida e de sua própria história. Que Deus ilumine a sua gestão, que Deus ilumine a gestão do Tribunal Superior Eleitoral que Vossa Excelência agora inicia. Parabéns, ministra Carmem Lúcia e muito obrigado. 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 Eu agradeço em nome do Tribunal as palavras do doutor Ofir Cavalcante e concedo a palavra ao Procurador-Geral da República, doutor Roberto Gurgel, também para a sua manifestação. Tenha a palavra a sua excelência. Excelentíssima senhora Presidenta da República, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, excelentíssima senhora vice-presidente do Senado Federal, eminente ministra Carmem Lúcia, eminente ministro Marco Aurélio e demais integrantes da Corte, nas pessoas de quem peço licença para cumprimentar as demais autoridades anteriormente nominadas. Em solenidade semelhante a esta, em 2005, por ocasião da posse do ministro Carlos Veloso, na presidência deste Tribunal Superior Eleitoral, o saudoso ministro Francisco Peçanha Martins, com a oratória torrencial, característica dos grandes tribunos baianos, asseverou. A evolução da política brasileira tem nesta corte um dos seus pilares. Já vai longe, felizmente, o tempo das eleições a bico de pena e das lamentáveis degolas, invectivadas acremente por Rui Barbosa e que, deploradas pelo povo indignado, conduziram a revolução da aliança liberal em 1930, inflamadas pela queixa de Assis Brasil no manifesto de 1925. O Brasil não tem representação e não tem justiça. Ninguém tem certeza de ser alistado eleitor. Ninguém tem certeza de votar se porventura for alistado. Ninguém tem certeza de que lhe contem o voto se porventura votou. ninguém tem certeza de que esse voto, mesmo depois de contado, seja respeitado na apuração da apuração, no chamado terceiro escrutínio. Fazendo coro à Peçanha Martins, os tempos que vivemos a despeito de algumas persistentes mazelas são indiscutivelmente outros. Tanto são outros que, completados em 24 de fevereiro último, os 80 anos do voto feminino no Brasil, temos a primeira mulher na presidência da República. E hoje nos é dado testemunhar, também pela primeira vez, a posse de uma mulher ou da mulher na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. até aqui território privativo dos homens, ressalvadas eventuais oportunidades de exercício do cargo inauguradas pela eminente ministra Helen Greis. Espinosa e Montes Claros, as Gerais e as Minas, o Estado de Minas Gerais, enfim, como pode atestar o governador Anastasia, que estão em justificada festa. A filha de Florival e Anésia, a jurista desde sempre brilhante e, acima de tudo, desde sempre comprometida com os valores que fazem a República e inspiram a democracia, a ministra da Suprema Corte, Carmen Lúcia, acaba de tornar-se a primeira mulher presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Aplausos A mineiridade assume uma vez mais a presidência da Corte. Já tivemos tantos presidentes mineiros e vejo aqui o eminente ministro Sepúlveda pertence a um deles. Mineiridade que, ressalvados talvez alguns excessos críticos, bem descreve o genial Guimarães Rosa, que Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, tanto gosta de lembrar. Deste texto pinço apenas alguns pontos. Antes de mais, o mineiro é muito espectador. O mineiro é velhíssimo, é um ser reflexivo com segundos propósitos e enrolada natureza. É uma gente imaginosa, pois que muito resistente a monotonia e boa porque considera este mundo como uma fazqueira onde todos têm lugar para garimpar. Mas nunca é inocente. O mineiro traz mais individualidade que personalidade. Acha que o importante é ser e não parecer, não aceitando cavaleiro por argueiro, nem cobrindo os fatos com aparatos. Sabe que agitar-se não é agir. É um idealista prático, otimista através do pessimismo. Atencioso, sua filosofia é a da cordialidade universal, sincera, mas em termos. Gregário, mas necessitando de seu tanto de solidão e de uma área de surdina nos contatos verdadeiramente importantes. Desconhece castas, não tolera tiranias, sabe deslizar para fora delas. Se precisar, briga, mas como ouviu e não entendeu a pitonisa, teme-me as vitórias de pio. Tenha memória longa, só quero o essencial, não as cascas. Aprendeu que as coisas voltam, que a vida dá muitas voltas, que tudo pode tornar a voltar. Mineridade, todos sabemos, rima com humanidade. A humanidade tão absolutamente indissociável da advogada, da professora, da procuradora do Estado de Minas Gerais, da magistrada. Para quem, palavras da ministra Carmen Lúcia, os espaços humanos não se contam nos relógios nem nos calendários, mas se contam muito mais pelos afetos que somos capazes de cultivar. A magistrada Carmen Lúcia tem diante de si uma nova missão, que certamente enfrentará com a obstinação habitual. Dirigir o Tribunal Superior Eleitoral, liderar a Justiça Eleitoral, notadamente em ano de eleições em 2012 municipais, é sempre grande desafio. porque, como ressaltou o grande baiano Peçanha Martins, na oportunidade inicialmente referida, a planta terra da democracia, como definiu Otávio Mangabeira, precisa ser constantemente cultivada. Não basta apenas regá-la, cumpre retirar as ervas daninhas de seu redor, de modo a que viseje pujante e forte para possibilitar a concretização da felicidade do povo no regime democrático. A fraude primária, embora ainda não extirpada, agoniza. O combate, porém, aos abusos do poder político e do poder econômico, deverá prosseguir por anos a fio na prática da democracia. Sua tarefa, ministra Carmen Lúcia, será imensamente facilitada pela presença na vice-presidência do eminente ministro Marco Aurélio, que integra pela terceira vez esta corte. Ou, numa expressão que gosta de usar, o ministro Sepúlveda pertence, é a terceira encarnação em que V. Exª está na corte. Magistrado, experiente, como ninguém nos temas eleitorais, será, como disse, representará um auxílio absolutamente fundamental para a ministra Carmen Lúcia. Ministra Carmen Lúcia, V. Exª presidirá as primeiras eleições em que estará em vigência plena a Lei Complementar nº 135 de 2010, conhecida e saudada nacionalmente como a Lei da Ficha Limpa. Para o ministro Ayres Brito, amanhã, presidente do Supremo Tribunal Federal, como lembrei na sessão de ontem, uma das mais belas novidades transformadoras do país, porque tem o potencial de qualificar a nossa vida política. E diz o ministro Brito, o Brasil precisa de qualidade de vida política mais que tudo. Não desconhece V. Exª, não desconhecemos todos o quanto são resistentes às ervas daninhas e o quanto serão verdadeiramente ferozes as variadas resistências à máxima efetividade da lei. Está a Procuradoria Geral Eleitoral, entretanto, certa, Sra. Presidente, de que, sob a sua liderança e com a contribuição decisiva dos pares, esta Corte terá a firmeza necessária a fazer prevalecer os valores constitucionais que animaram o povo brasileiro a ter a iniciativa dessa lei. V. Exª, Ministra Carmen Lúcia, dará seguimento ao magnífico trabalho do ministro Ricardo Lewandowski. Na sessão de ontem, tive a oportunidade de assegurar ao presidente Lewandowski o reconhecimento e a admiração do Ministério Público por esse formidável trabalho desenvolvido que deixa marcas indeléveis na história do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral. Presidente, Carmen Lúcia, conte sempre com o Ministério Público que tenha a função eleitoral em especialíssima consideração por constituir oportunidade marcante de servir a república concretizando sua missão constitucional de defesa do regime democrático. A Justiça Eleitoral, instituição absolutamente essencial à democracia brasileira, continua em excelentes mãos. Tenha muito sucesso, seja muito feliz. Aplausos Eu agradeço tanto as palavras do senhor doutor Ofir Cavalcante, presidente da Ordem dos Advogados, como também agora do procurador-geral da república, meu amigo doutor Roberto Gurgel. Eu gostaria inicialmente, nessas palavras que vou expressar, cumprimentar e quero cumprimentar, quero que cada pessoa aqui presente, não apenas os que compõem a mesa, os ministros da casa, a senhora presidente da república que nos honra com a sua presença, presidenta Dilma Rousseff, vice-presidente Michel Temer, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, presidente em exercício do Senado, Marta Suplicy, senhor presidente da Câmara, Marco Maia, todos os senhores ministros, juízes, advogados, convidados, amigos, familiares, servidores que tanto nos ajudam e que fazem com que as instituições funcionem, quero que cada um se sinta individual, pessoalmente, cumprimentado por mim e este agradecimento vai a cada um dos presentes que deixaram que deixaram suas casas, seus afazeres, seu lazer para estarem junto conosco neste encontro que é de tornar pública a formalidade de sucessão de juízes na direção deste Tribunal Superior Eleitoral. Meu trabalho será longo, nosso trabalho neste Tribunal, mas a minha fala será breve. Eu farei apenas três registros que gostaria de deixar consignados neste primeiro momento que assuma a presidência. O primeiro, sobre o poder judiciário e sobre nós, juízes. Tancredo Neves afirmou uma vez que a liberdade é o outro nome de Minas. Aprendi que Minas é só um dos nomes do Brasil ou dos Brasis plurais que temos e todos têm o mesmo anseio que é o da justiça prestada a tempo e modo. Por isso, é que quando a justiça tarda, falha e quando isso ocorre, todo o Brasil sofre. E nós, juízes, somos os primeiros a ter ciência deste descontentamento dos cidadãos com os problemas na prestação da justiça, especialmente em sua morosidade. Não é apenas no Brasil que ocorrem deficiências na prestação da justiça. Este é um dos problemas que afligem os Estados contemporâneos com mais densidade. mas o que me toca de perto é a questão brasileira porque eu sou uma juíza brasileira. Justiça artesanal numa sociedade de massas é desafio que se impõe sem solução mágica. Somos juízes, fazemos direito, não fazemos milagre. O problema da justiça não prestada com a rapidez desejada e a segurança esperada não é nossa culpa, porém, é sim nossa responsabilidade e nós sabemos disso. Mudar esse quadro é o desafio que se impõe, desafio para cuja solução nós estamos nos propondo. é o nosso empenho, é o nosso compromisso. Atos solenes como esse servem para reafirmar à sociedade a seriedade e o rigor deste desafio, o de não apenas reformar, mas transformar a justiça a fim de que ela corresponda aos anseios e às necessidades dos cidadãos. esta tarefa esbarra nos limites do humano, mas tenha certeza o cidadão brasileiro de que as imperfeições deste trabalho não resultarão de descuido que seria desumano, mas de limitações que nós buscaremos ultrapassar a cada momento e é isso que nós nos propusemos a fazer. A segunda observação eu a dirijo aos meios de comunicação a imprensa livre é inseparável da democracia é a parceira do judiciário na concretização da justiça essa presença dos meios de comunicação é muito maior na justiça eleitoral os jornalistas não só acompanham os feitos mas participam do processo político ajudando a promover o interesse público na divulgação dos fatos na fiscalização permanente do processo e da atuação da justiça eleitoral não há eleições seguras e honestas sem ação livre presente e vigilante da imprensa a cumprir papel determinante em benefício do poder do povo peço portanto com meu respeito absoluto a liberdade de expressão que a imprensa livre do meu país ajude este tribunal a exercer plenamente a sua missão afirmo-lhes que ele será transparente em seus atos pelo que rogo aos profissionais de comunicação que sejam atentos a tudo o que possa causar dano ao processo eleitoral informando com clareza a opinião pública os fatos a serem conhecidos e nos ajudando a manter a honradez das instituições a começar essas do poder judiciário a terceira palavra dirijo-a ao cidadão brasileiro que é a única justificativa do estado mais ainda do poder judiciário as eleições deste ano serão a primeira nesta nova configuração jurídica que sujeita candidatos às exigências da chamada lei da ficha limpa mas nenhuma lei do mundo substitui a honestidade a responsabilidade e o comprometimento do cidadão o caminho mais curto para a justiça é a conduta reta de cada um de nós cidadãos o homem probo ainda é a maior garantia da justiça numa sociedade e só a consciência de justiça faz o indivíduo ser um cidadão a eleição mais segura e honesta é aquela em que cada cidadão vota limpo como o rio que por mais caudaloso que seja não garante o barco nem transporta o ribeirinho que não deixa a comodidade da margem também o direito mais bem elaborado não realiza a justiça se o cidadão não chamar a si a responsabilidade de fazer valer a lei para construir a sua história segundo a sua ideia do justo não há águas boas para quem não quer construir a vela aproveitar o vento e traçar o seu rumo viver bem ou mal exige ousadia exige movimento em minas se diz que quem não anda desanda e a andança é que dá forma aos nossos pés e garante cada passo do caminho que fizermos cada um de nós cidadãos brasileiros temos de ter mais e mais a clareza de que a construção do país é nossa responsabilidade e nossa possibilidade com essa consciência do dever comum é que eu reafirmo o meu empenho total no cumprimento de minhas obrigações como juíza constitucional e eleitoral sem nunca deixar de ser uma cidadã brasileira integralmente comprometida com o meu país apenas anoto que a eficácia do meu trabalho depende da ação conjunta dos cidadãos por isso eu alinhavei algumas palavras breves eu queria que deixasse claro com imagens mais apropriadas o que eu espero que seja a demonstração do que quero dizer que o nosso caminhar nesses novos tempos de democracia semidireta a democracia representativa sem descuidar da democracia direta que essas imagens ficassem de uma forma diferente o rio são francisco é para mim sempre o exemplo que a natureza nos oferece de que nós podemos nos integrar que somos integrantes e integrados em um mesmo povo num país que merece ser o que há de melhor para se viver e que isso depende de cada um de nós por isso é que eu vou pedir a atenção de todos os senhores para um minuto e dez segundos de um vídeo que alguém me ajudou a colocar a imagem só as palavras que são minhas Brasil fazemos juntos democracia nós é que construímos Brasil que queremos é Brasil justo igual honrado limpo juiz governante ao legislador ocupamos os cargos como quem arruma a vela para garantir o curso do viajante mas só você cidadão é o autor da sua história o amanhã se planta hoje no seu voto você escreve o seu presente e o seu futuro o voto não é apenas um homem é o país em construção juntos escolhemos nosso rumo aproveitando o vento mas fazendo nossa própria rota você cidadão é o autor da lei da fecha limpa o juiz é apenas o servidor a exigir a sua aplicação mas quem vota é você seu presente tem a sua assinatura seu futuro tem a sua marca acredite em você vote no Brasil vote limpo guimarães rosa dizia que sorte é isto merecer e ter para além de riobaldo aprendi que para valer a sorte é preciso fazer para ter somente assim fazendo juntos haveremos de ser o que merecemos um país que seja o outro nome de justiça em merecer que construímos juntos até porque como aprendemos nós mulheres senadora Marta a presidenta Dilma nós três já conversamos e já aprendemos que juntas somos mais nós brasileiros homens e mulheres todos juntos seremos muito muito mais muito obrigada está está encerrada essa sessão obrigada agora eu vou te dar que coisa maravilha você acompanhou ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de posse dos ministros Carmen Lúcia e Marco Aurélio nos cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral continue com a gente NBR a TV do Governo Federal e a TV é деve a TV a TV a TV e a TV Obrigado.